Mais um recorde de Covid-19 em Sorocaba. A cidade bateu mais de 2 mil casos da doença. É isso, Jaqueline França? Quais são as suas informações? Boa tarde. É isso aí, Barazá. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá ligado aí no Manchete de Noticidade. Uma notícia triste, né? Foram precisamente 2.526 casos notificados de quarta pra quinta-feira. É um número muito alto e alarmante, motivo de preocupação. A gente já veio aqui falar sobre os números da Covid-19 em Sorocaba. Estamos de volta pra falar porque é importante que todo mundo fique atento. Mortes até agora são 2.969. É um número alto. Isso faz também com que o sistema público de saúde fique mais atolado, mais gente procurando ajuda e também gente internada. Só pra gente ter ideia, 100% dos leitos destinados à Covid-19 na Santa Casa estão ocupados. Sejam leitos de enfermaria ou leitos de UTI. Hoje, 102 pessoas em Sorocaba estão internadas por conta da Covid-19. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas. A gente tem falado bastante sobre isso aqui. Falado sobre a vacina também, né, Barazal? Porque, graças à vacina, é que tem menos gente internada. Comparado aí a metade do ano passado, a gente viu explodir o número de internações, não só aqui em Sorocaba, mas em todo o país, né? Então, a gente reforça a necessidade das pessoas tomarem a vacina. Quem já tomou a segunda dose, que fique de olho no prazo pra você pegar, pra você fazer a terceira dose, né, que é a dose de reforço. Dependendo da vacina que você tomou, tem um tempo a mais ou um tempo a menos, mas é importante sempre ficar atento e também manter aqueles cuidados que a gente sempre fala, né? Máscara em espaços públicos, álcool em gel o tempo todo, sempre aquelas regras aí de higiene, lavar a mão sempre. Isso aí vai ajudar a manter a Covid-19 mais afastada. Só que esse número aí preocupa bastante, né? Olha só, 2.526 casos de um dia pro outro. Isso aí a gente precisa ficar atento, precisa ficar alerta. Tem também as síndromes gripais aí, que a gente tem falado, né, a H3N2, que também tem sido motivo de preocupação. Eu acho que as pessoas precisam ficar alertas e, como já disse, tomar vacina. Na verdade, ô Jaqueline, ainda não passou, tem gente que acha que já chegou o pico dessa nova onda de Covid-19, ainda não passou e vem aí o carnaval, né? É verdade. Muitas cidades. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que não vai nem ter baile de carnaval em Sorocaba. A gente já vai falar já. Mas o que eu quero dizer, o carnaval pode ter uma grande possibilidade de contágio, mesmo com o evento sendo suspenso. É claro, é porque assim, né, as pessoas precisam evitar aglomeração, né? Então, de repente, você vai numa festa na casa de alguém, ou você vai à praia mesmo, né? A praia é um ótimo lugar pra aglomeração, né? Então, tem que tomar cuidado o tempo inteiro. É, é complicado realmente. Bom, o ano passado, no carnaval, praticamente não teve carnaval e teve contágio, né? Dessa vez, vai acontecer, porque depende da consciência de cada um. As pessoas, infelizmente, elas vão se misturando e tal. Infelizmente não, assim. Enfim, elas escolhem se misturar. E aí, a doença vai pra lá e vem pra cá. Com certeza, não terminou ainda. Mas vai acabar, Jaqueline. Vai, a gente vai vencer. Mas tem que tomar todos esses cuidados aí que eu acabei de falar, hein? É isso aí. Deixa passar o carnaval. Vamos esperar mais um pouco. Daqui a pouco vai... Meio do ano vai estar tudo melhor, com certeza. Se Deus quiser. É, eu não sou pitonista aqui, né? Eu estou fazendo uma avaliação diante do que aconteceu no ano passado, do que está acontecendo em alguns países. Tem país que já liberou máscara, já liberou tudo, né? E lá, lá pra Europa, lá pra cima. Mas, enfim... Cada um fazendo sua parte, né? A gente acaba conseguindo chegar nesse ponto, né? É, porque a gente está um pouco atrasado mesmo em relação à onda no mundo, né? Primeiro vai pra Itália, dá pico na Itália, dá pico no Canadá, dá pico na Austrália, dá pico na... E os Estados Unidos depois vem pra cá. Aí aumenta aqui também. E aí a gente está seguindo essa mesma tendência. E a tendência é que até o meio do ano realmente as coisas melhorem. Mas já precisa esperar um pouco mais. É isso aí, Barazal.